Pessoal, eu separei aqui um dia de gravação para que você pudesse ver o dia a dia do músico no estúdio E para que fique bacana uma gravação, muitas vezes você precisa dar a sua interpretação pessoal de cada instrumentista Por exemplo, um guitarrista quando vem gravar em estúdio, existem lá alguns coras de improviso Ele vai colocar a alma dele, as características do instrumento, por mais que o solo possa estar escrito, mas ele precisa colocar a interpretação dele Para os metais, o naipe não é muito diferente Hoje nós estamos aqui com uma gravação onde o arranjo está todo escrito Porém, algumas particularidades que a gente coloca do nosso instrumento vai dar um colorido diferente ao arranjo escrito pelo produtor, pelo maestro que fez a composição desses arranjos Como houve um pedacinho, eu vou pegando com vocês parte por parte para mostrar o que nós mudamos no que já estava escrito Por exemplo, nesse compasso 5 Do compasso 2 ao compasso 4, nós tocamos exatamente o que o maestro havia escrito Mas no compasso escrito, número 5, não tem nenhum tipo de expressão ali escrita Mas nós achamos que ficaria coerente fazer um crescendo Então nós usamos a seguinte frase Então são essas coisas que começam a dar um colorido interessante para o arranjo Música 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 Música